Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 18 de dezembro, nós estamos no quarto e último domingo do tempo do Advento. O próximo domingo agora já vai ser Natal. Nós temos aí essa tristeza do Natal caindo no domingo, no sábado, no domingo, mas a alegria de podermos celebrar este dia tão especial para nós. E nós estamos nessa caminhada, que a tua caminhada seja uma caminhada verdadeira, que você já esteja se preparando verdadeiramente para este momento, para celebrar com alegria. É interessante que algumas pessoas falam, padre, mas o Natal para mim não tem mais aquela alegria, porque já tem pessoas que eu amo que já não estão mais comigo. E, de fato, isso deixa uma marca, a ausência, a ausência daquela pessoa que a gente ama e que já partiu. Mas que você possa, talvez, voltar o seu olhar para essa realidade diferente, para a realidade principal, que é a realidade de que nós celebramos essa presença de Deus no meio de nós. Deus, o verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Mas vamos lá, vamos ouvir o que a palavra hoje quer nos ensinar neste domingo. E fica aí o aviso, ou melhor, o convite. Missa é todo domingo, né? É sábado, domingo. A liturgia de sábado já é a liturgia de domingo, né? Vamos participar da missa. Vamos vivenciar este momento com Deus. O Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos diante dessa passagem belíssima, dessa passagem onde Deus, para realizar o seu plano de salvação, Ele quis necessitar de nós. Ele quis necessitar dos homens. E ali, então, Maria já havia dado o seu sim ao anjo. O anjo Gabriel anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Ela disse sim, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Mas, ao mesmo tempo, temerosa, porque ela não havia conhecido homem algum. E como que ela iria gerar sem ter conhecido um homem? Como faria isso socialmente? De acordo com a sociedade. E ali, Deus, Ele dá seu jeitinho. Então, José, quando descobre que Maria estava grávida, e talvez ali naquele momento, por não entender o modo como ela ficou grávida, não querendo denunciá-la, Ele resolve abandoná-la. E o que acontece? O anjo fala para ele, olha, você também foi escolhido. Você, precisa ser você, o pai adotivo de Jesus. Porque Jesus, Ele vem da descendência de Davi. E quem concede a descendência é José. Então, nesse momento, José dá o seu sim. Então, o padre falou de um outro momento, que Maria deu o seu sim. Mas, nesse momento, é José quem dá o seu sim. Ele escuta o que o anjo falou, e ali, Ele faz conforme o que o anjo havia mandado. É interessante, porque tanto José quanto Maria nos ensinam a dizer sim aos projetos de Deus. Projetos que não são fáceis. Mas, como é bom, quando nós conseguimos dizer sim, temos uma tendência muito fácil a dizer sim para tudo aquilo que é relativo ao prazer, a ganhos. Mas, às vezes, uma dificuldade para dizer sim àquilo que vem de Deus. Aquilo que é pedido por Deus. Então, eu, como padre, preciso nutrir o meu sim no meu ministério a cada dia. A cada dia, eu preciso renovar o meu sim. Sim, eu quero continuar sendo padre. Eu quero continuar levando o amor de Deus para as pessoas. Eu quero continuar evangelizando, cuidando das almas, acalmando as almas. Entende? E não pense que é fácil, assim, como não foi fácil para Maria, não foi fácil para José, não é fácil para mim, e não é fácil para qualquer pessoa que diz sim. Eu costumo dizer que se nós queremos o sim de Deus, só um segundo. Se nós queremos o sim de Deus, para as nossas coisas, nós precisamos também saber dar sim a Deus. Deus, nós precisamos também saber dar sim as coisas de Deus. Deus, Ele está sempre ali dizendo sim também, mas nós precisamos saber dar o nosso sim. E aí, a gente vai ouvir muito sim. É muito bom poder se sentir cuidado por Deus. Tem gente que fala, mas é muito difícil, é muito... É. Mas Deus cuida com tanto amor, Deus cuida com tanto zelo que a gente nem percebe a dificuldade. E aí, só para a gente pegar também um pouquinho da primeira leitura. A primeira leitura vem anunciar lá no Isaías. É o anúncio já de Jesus, olha, vai nascer uma virgem, conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Eles criam um sinal. Senhor, dá um sinal de que Deus está olhando para a terra. Dá um sinal de que Deus está olhando para nossas necessidades. Pede um sinal. Ele diz, Senhor, olha, o sinal é esse. Jesus é esse sinal. Maria e José é esse sinal. É a Sagrada Família. E é bonito porque também é o momento da gente poder voltar o nosso olhar para a nossa família. Para a família que nós constituímos. Para a família onde nós fomos gerados. Para que ela também seja sagrada. Como é a Sagrada Família de Jesus. Quando a gente pega a segunda leitura, São Paulo só está confirmando. Olha, Jesus que nos deu o dom de apóstolo, que nos convocou para essa missão, é aquele que foi prometido lá nas Sagradas Escrituras. É esse Jesus que eu vos anuncio. É esse Messias que eu vos anuncio. E se você abrir seu coração, tenha certeza que a bênção entrará na sua casa. E eu quero te convocar para isso. 2023 precisa ser um ano diferente. Nós vivenciamos muitas coisas nesse ano de 2022. Tem muita gente com medo do próximo ano. E eu entendo. A gente vai vendo um mundo tão difícil. Mas se eu começar o ano abrindo verdadeiramente meu coração para Deus. E aí, tendo verdadeiramente essa graça de Deus na minha vida. Meu mundo vai ser diferente. A minha vida vai ser diferente. Então, vamos nos colocar nesse pensamento. Vamos nos voltar para Deus e abrir as portas do nosso coração para que Jesus possa entrar. Então, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.